Fica um carro, como é que eu posso dizer? Um carro leve, um carro econômico. Esse carro tem uma vantagem na questão de conforto, que ele é suspensão a ar. Então, tanto na dianteira quanto na traseira, ele não tem molas, ele tem bolsas de ar. Isso deixa a viagem muito mais confortável, tá? Deixa a viagem muito mais confortável. E esse carro aqui, galera, eu comprei ele para a gente montar um motorhome. A gente está fazendo a transformação dele. Esse carro aqui, última vez, o pessoal às vezes fica perguntando, ah, Lucas, mas é muito gastão. E aí, galera, será que compensa montar um motorhome em um ônibus? Será que compensa um carro desse tamanho para montar um motorhome? Deixa eu mostrar esse carro aqui para vocês. Esse canal aqui é o canal direcionado à montagem de motorhome, tá, galera? Então, vou mostrar para vocês esse ônibus aqui. Eu sou o Lucas e esse daqui é o canal Motorhome Sonho. E eu vou mostrar esse ônibus aqui, mostrar um pouco dos detalhes de como que vai ficar esse projetão. Bora lá! Galera, é o seguinte. Para quem não sabe, esse daqui é um Marco Polo Viagio 1050, tá? É um 1050. Esse Marco Polo aqui, galera, o ano dele é 2005, tá? 2005. É um motor MWM X12 eletrônico, tá? Já é um carro em injeção eletrônica. Então, eu comprei esse ônibus aqui, galera. Paguei nesse ônibus aqui 75 mil reais, tá? Vou mostrar por dentro aqui como que está, mostrar um pouco para vocês. Então, logo na entrada aqui, ó, painel do ônibus está bem conservado. O volante, o painel, todos os detalhes aqui. Está tudo funcionando. Aqui, ó, o teto dele. Tudo legalzinho. E a parte de trás aqui, galera, eu simplesmente desmontei tudo. A gente desmontou tudo. E vamos começar a mexer na parte de dentro. Só que como eu não fiz muita coisa aí para dentro, eu não vou mostrar para vocês. Vou mostrar mais a parte externa aqui do que foi feito, tá? Esse carro aqui, ele tinha janelas. Aquelas janelas de ônibus. Se eu mostrar do outro lado ali, que vai dar para vocês verem melhor. E aí, como eu estou montando, estamos transformando esse carro num motorhome, eu resolvi colocar janelas basculantes. Essas janelas tem blackout, mosqueteiro. Então, ela fica melhor para o motorhome. Nos locais onde não tem janela, a gente fechou tudo com vidro, ó. Colocou vidro de 5 milímetros. E os locais que não tem janela, vai ser tudo vidro da maneira que está aí, ó. Então, aqui na parte de trás também vidro. Vidro para lá. E esse carro aqui, galera, é um ônibus de... Dá mais ou menos uns 11 metros. 11 metros e meio. É um carro bom de se andar, apesar de ser um carro grande. Tem como manobrar muito bem. Eu rodei com ele dentro da cidade de São Paulo, rodei em outras cidades. E ele roda muito bem. Consegue manobrar muito bem. Tem uma vantagem muito bacana esse carro aqui. Por ele ser todo em alumínio, ó. Então, ó. Na estrutura dele. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Os bagageiros, a parte de baixo, ó. É toda em alumínio. As tampas. As tampas do bagageiro também, ó. Mostrar para vocês aqui, ó. É toda em alumínio. Então, isso faz com que a carroceria desse carro seja bastante leve. Eu mandei colocar umas rodas de alumínio também, ó. Coloquei umas rodas de alumínio para ficar mais leve ainda. Então, fica um carro... Como é que eu posso dizer? Um carro leve. Um carro econômico. Esse carro, ele tem uma vantagem na questão de conforto. Que ele é suspensão a ar. Então, tanto na dianteira, quanto na traseira, ele não tem molas. Ele tem bolsas de ar. Isso deixa a viagem muito mais confortável, tá? Deixa a viagem muito mais confortável. E esse carro aqui, galera. Agora, eu comprei ele para a gente montar um motorhome. A gente está fazendo a transformação dele. Esse carro aqui, última vez. O pessoal, às vezes, fica perguntando. Ah, Lucas, mas é muito gastão. Vai gastar muito combustível para fazer uma viagem com um carro desse aqui. A última vez que eu vim aqui na Bahia, na volta, na hora que eu voltei, eu voltei fazendo a média desse carro aqui. Então, eu enchi o tanque dele aqui no estado da Bahia e fui até Montes Claros, Minas Gerais. Quando chegou lá em Montes Claros, novamente, eu completei o tanque. Ele chegou a fazer seis quilômetros com um litro de diesel. Particularmente, para um carro desse tamanho, seis quilômetros com um litro de diesel, é muito bom. É uma autonomia muito bom. Tendo em vista que uma van, uma van faz em média dez. Um carro bem menor. Um ônibus. Se a gente for ver o espaço interno para montar uma casa, o ônibus, ele dá pelo menos três vezes mais espaço do que a van. Chegou a fazer uma média de seis quilômetros. Eu achei excelente. Diz aí, o que você acha? Seis km com um litro de diesel. É uma média legal? Vai dar para viajar? Não vai dar? Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês. E se vocês querem mais vídeos desse carro, comenta aí também. Manda pergunta que eu vou estar gravando mais conteúdo desse carro. Esse carro aqui para vocês. Galera, tamo junto. Forte abraço. Positividade sempre. Valeu!